Os dois lados já da ponteira retirados, agora a gente vai ver como que fica o ronco. Liga aí pra nós ver. Isso aí fogo daí tá lá, bora. Caralho, caralho, caramba, rapaz do céu, moleque, que da hora, velho. Vai derrubar, vai derrubar. Moleque, ficou louco, hein? Ele já agora já teve ideia já, né? Lógico que você acha que eu queria vir aqui. Fumaça, velho. É isso aí, demorou.